Vem na bregadeira, aceita o clima, MC V Henrique Pensa, pergunta pra ela E tu viaja no teu tralha, com cara de bandido Na sequência que tu dá mulher, tu vai correr pigo Então joga tua bunda, vai, o teu bandido Na sequência do treme, treme, tu vai acabar comigo E na sequência do treme, treme, tu vai acabar comigo Eu quero ver tremendo bunda, 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 bunda Eu quero ver tremendo bunda, 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 bunda Eu quero ver tremendo bunda Bate o pezinho tremendo com bunda, bunda, bunda Eu quero ver tremendo o bumbum O clima é tu Já sabe né Liga no choque Coitando o choque do teu sistema E tu viaja no teu stralha com cara de bandido Na sequência que tu dá mulher tu vai correr perigo Então joga tua bunda vai pro teu bandido Na sequência do treme treme tu vai acabar comigo E na sequência do treme treme tu vai acabar comigo Eu quero ver tremendo o bumbum 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 Eu quero ver tremer no cuda Bate os pezinhos tremendo Eu quero ver tremer no cuda Bate os pezinhos tremendo O clima do Já sabe né Liga do choque Perdendo o choque do teu sistema Liga o pedido Pra do de se vir É tudo nela